Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês Uma coisa interessante aqui Que é os passarinhos que fazem Geralmente os morcegos Como vocês podem ver, aqui é uma Uma palmeira, não é um pé de coco, mas é uma palmeira E o que os passarinhos fez nela? Bem aqui, aqui tem uma arvorezinha nascendo de dentro dela Provavelmente os passarinhos comeram e deixam alguma sementinha cair ali E ela está vingando Olha como ela está bonitinha Ali e aqui Vamos ver se daqui dá pra ver a diferença Ficou na sombra Olha o que os passarinhos fazem Olha lá de cima Olha o tamanho dessa palmeira Os passarinhos plantou Duas árvores dentro dessa palmeira Uma aqui E a outra lá em cima Essa daqui é do lado dela Já soltou o cacho também Deixa eu virar a câmera aqui Que ficou no contraste do sol Aí ó Olha o cacho que ela soltou Soltou um aqui e soltou outro ali Essa aqui Eles já não plantaram nada não Mas aquela de lá já Duas mudinhas diferentes E vai ficar ali Porque não tem como tirar pra Transplantar E parece que está nascendo outra lá também Mas aqui assim ó E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Já se inscreve no canal Clique aí no sininho Para ativar as notificações Deixe seu comentário Deixe sugestões de vídeo aí Aqui é outra palmeira também Vou mostrar pra vocês Essa aqui dá uns coquinha Coquinha de macaco Que geralmente Tem pessoas que falam coquinha de macaco Que é docinho E é isso aí Deixe seu like Se inscreve no canal Deixe seu comentário E até o próximo vídeo